Música Paz e bem a todos que tenham bons dias. Jesus hoje nos dá através do evangelista São Mateus uma norma prática de conduta para o nosso conviver em harmonia com os nossos irmãos. O julgamento. É fácil julgar os outros, mas o problema é que não temos os elementos necessários para julgar alguém. A gente conhece só cara. Deus é que conhece cara e coração. As mais íntimas coisas, os nossos pensamentos mais furtos. Isso Deus conhece. Por isso é que ele tem então todo o poder de julgar, porque ele vê o interior e o exterior nosso. Não sereis julguês e não sereis julgados, pois com a mesma medida em que julgares, sereis julgados. E sereis medidos com a mesma medida em que medirdes. Já ouvimos isto de São Mateus. Uma historinha em que um sábio conta que antigamente havia um jovem que tinha duas mochilas, uma na frente e outra atrás. Na mochila da frente ele só via os pecados alheios. Na mochila de trás estavam os seus, que ele não via. Então não seria melhor também nós mudarmos a nossa mochila? Só Deus pode julgar, pois é o autor das leis, como também conhece, não só cara, mas coração. Como tirar o cisquinho do olho de um outro, se eu tenho um ciscão no meu? Temos primeiro que tirar o ciscão dos olhos e depois tirar o ciscinho dos olhos dos outros. Conclusão. Deixemos o julgamento a Deus. Pensemos sempre bem do nosso, do outro, desculpando, perdoando suas faltas, erros, aceitando como ele é. Não é assim que Deus faz conosco? Será que somos melhores que Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, mostre a sua face e a compaixão de nós. Que o Senhor vova o seu rosto para nós e do céu passe. Que o Senhor é misericordioso, nos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até breve. Amém.